Nós estamos visitando as comunidades indígenas e a situação das entradas é isso aqui. Essa aqui é a realidade. Nós estamos aqui na região entre Pontão e Triunfo e não dá pra passar. Nenhuma estrutura de manutenção, não tem nenhum olhar para as comunidades indígenas, não tem nenhum olhar para o interior. É do sinal, é qualquer lugar que a gente ande e a situação é a de ser convosco. É um abandono geral no nosso estado. É um abandono geral. Nós vamos fazer um governo diferente. Adiós. 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 Obrigado.